Pronto, agora sim, né? Estão me vendo aí? Bom dia a todos quem está aqui dentro da sala, deixa eu ver aqui, deixa eu abaixar um pouquinho que é complicado operar isso aqui sozinho, vamos lá deixa eu colocar para ver se eu estou saindo no ar, então está aí tá, beleza, então bom dia a quem está aqui, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, a Edith está aqui hoje a turma está começando a saber de novo do Vida Inteligente e Interativo então está aqui, o Udo Blum, que eu não sei quem é, o Luiz Remor, bacana está aqui, a Edith Kalsing, o Alexandre, a Catarina minha querida Catarina, que está lá no Porto hoje Catarina que esteve comigo na Grécia o ano passado excelente companhia e a nossa fotógrafa oficial então está aí hoje, né Catarina, com a gente aqui, diretamente lá do Porto em Portugal, então que a gente tenha um bom programa aqui vai ser uma hora para você mesmo, mas vai ser uma hora não então, hoje aqui estou, vamos ver quanto tempo a gente vai levar aqui, né? para a gente tratar desse tema e ontem quando eu postei aqui quando eu postei a chamada na internet teve uma senhora que disse assim ó, mas vocês já disseram que alma gêmea não existe primeiro que eu não disse nada, não falei nada eu estou lá, no Vida Inteligente, eu estou lá apresentando o programa muitas vezes é lógico que eu dou a minha opinião e quando eu faço o programa sozinho eu dou a minha opinião, a respeito de hoje, hoje eu estou fazendo aqui sozinho eu vou dar a minha opinião, a opinião do Eustache, né? aí sim, se eu digo que eu acredito ou não em alma gêmea, é a minha opinião e ninguém precisa acreditar nisso, né? mas tudo aquilo que a gente fala na televisão, a gente já tem dito isso há muito aqui aquilo é para vocês pensarem, nós não somos donos da verdade nem eu, nem nenhum dos meus convidados no Vida Inteligente nós estamos lá para aprender também, para interagir com vocês e passar o que a gente acha que sabe, né? ou sabe, sei lá eu não sei de nada, absolutamente de nada eu sou um eterno aprendiz aprendiz de quê? de quê? de mim mesmo aqui não tem... aprendiz de nada não pretendo ir para lugar nenhum não pretendo ser ascensionado não pretendo ir para lugar nenhum eu quero sair daqui se sair daqui, sei lá para onde vai também eu quero sair daqui satisfeito dizendo para mim mesmo, assim, no último suspiro pô, legal eu dei muitas bancadas, mas eu fiz alguma coisa então, bom dia, Roberta olha, tem mais gente entrando aqui Valdecir de Guarulhos, bacana o Cláudio de São Paulo ó, Cláudio, que bom você de novo aqui com a gente então, hoje é um tema para a gente abordar que todo mundo busca, né? eu trouxe alguns textos hoje mas um texto aqui eu divulgo há muitos e muitos anos que é o texto da minha querida é a criadora do Colégio dos Magos, né? lá do Rio de Janeiro a Márcia Vilas Boas ela é uma irmãzona sensacional é uma mulher como é que se diz ela tem bom senso ela não viaja e ela tem consciência daquilo que escreve uma excelente escritora, né? e eu quero começar aqui bom dia a todos, né? que estão chegando aqui eu quero começar aqui com o texto dela para depois a gente trocar umas ideias trocar umas ideias porque tem gente eu já busquei minha alma gêmea todo mundo busca sua alma gêmea outros acharam que encontraram a alma gêmea e eles percebem que ao longo da vida aparece um monte de alma gêmeas como é que é isso aí, né? como é que é esse negócio? tem gente que vive vive aí, né? em portais de internet tudo prometendo a alma gêmea para os outros então, vamos ver eu quero passar então primeiro onde é que está aqui? eu separei tudo aqui embaixo deixa eu ver qual é o texto está aqui esse é o texto da minha amiga Márcia Vilas Boas eu acho que eu postei já no grupo Vida Inteligente mas eu quero compartilhar com vocês e ouçam ouçam com os ouvidos e com o coração, né? no nosso universo físico tudo precisa de um complemento para poder manifestar algum tipo de ação ou de criação como os dois polos de uma tomada para manifestar a luz a semente e a terra para ver a germinação e assim por diante o ser humano é um ser dividido procurando seu complemento embora possua em si mesmo sua outra parte seu oposto complementar pois o seu interior aquele ser imortal e divino é polarizado este não precisa de alma gêmea o seu ser interior aquele que é ser imortal e divino que é polarizado o que leva o ser humano à necessidade da busca da sua alma gêmea é a própria elevação espiritual porque na verdade o que é o crescimento interior? crescer interiormente significa levar o foco da consciência cada vez mais para dentro de si mesmo eu vou repetir o que é o crescimento interior? crescer interiormente significa levar o foco da consciência cada vez mais para dentro de si mesmo à medida que isso acontece a consciência vai se expandindo porque vai se harmonizando com novas gamas de frequências vibratórias enquanto vai chegando mais perto do seu próprio conteúdo divino totalmente lógico, não? crescer interiormente ah não, isso aqui e vem então a ânsia da busca da alma gêmea isto é, do equilíbrio vibratório que fará com que possa se harmonizar com as gamas de frequência mais sutis do cosmos nas quais não existe mais a dualidade na manifestação as frequências cósmicas são polarizadas e para interagir com elas a consciência humana precisa também estar polarizada e é essa necessidade que faz com que se busque sem cessar o seu oposto complementar sua alma gêmea quando o foco da consciência atinge por fim seu real núcleo interior e divino cessa a busca da alma gêmea olha que interessante eu vou compartilhar esse texto novamente para ficar na comunidade para vocês lerem e relerem isso depois ela foi encontrada, enfim, em si mesmo e a pessoa pode se harmonizar com as vibrações mais sutis do cosmos sem precisar para isso de um equilíbrio através de um complemento fora de si ela encontrou o ser total que habita nas profundezas do seu próprio interior e que como ser polarizado que é pode finalmente realizar a meta final da criação o consciente encontro do homem com o todo foi claro a mensagem? vocês conseguiram captar? então diz aqui que é interessante então vem a busca a ânsia da busca da alma gêmea quando você começa a buscar o seu conhecimento interior quando você atinge quando você consegue acessar o que todo mundo divulga o que todo mundo fala o que todo mundo escreve patati patatada e eu superior e pouca gente entende o que é isso porque não encontrou ainda o seu eu superior quando você encontra o seu eu superior você não precisa mais encontrar ninguém então você não precisa mais de alma gêmea você não precisa mais de alma afim você não precisa mais de alma companheira você não precisa de absolutamente mais nada porque você simplesmente é não precisa se complementar com mais nada então ficou boa e muito bem Edir e aí Catarina, sua opinião? quero saber também você que é uma pessoa pé no chão, consciente claro que todo mundo eu converso com muita gente na internet aqui por causa do programa Vida Inteligente pela comunidade e todo mundo é incrível incrível o ser humano é incrível como busca o ser humano busca busca amar e ser amado essa é a maior busca do ser humano é isso a sua satisfação pessoal o seu aconchego a sua proteção a sua segurança essa é a eterna busca eu concordo mas é bom ter um cobertor de orelha não é Catarina? é claro que sim cobertor de orelha é uma coisa é uma coisa isso aí é é gostoso você ter alguém para compartilhar mas a opinião do Eustáquio é a seguinte nós estamos aqui para debater quero que vocês escrevam aí para não ficar no monólogo eu acho que é bacana você ter alguém mas hoje os relacionamentos ainda continuam apesar de nós estarmos em 2016 2015 sei lá o que hoje ainda hoje ainda impera impera essa questão da propriedade meu marido minha esposa meu namorado minha namorada meu companheiro minha companheira o sentido de propriedade aí entra uma outra questão também não só isso da propriedade e aí entra a questão do que a gente chama o pior o pior o pior o pior veneno a coisa que mais deteriora um relacionamento que é a questão do ciúme eu posso falar disso porque eu sempre fui um nossa ciumento de primeira grandeza na minha juventude tudo aí o ciúme ele vem de uma série de coisas aí teria que ser um psicólogo um psicanalista para ver o ciúme deriva do que de cada um se insegurança medo de perder uma série de coisas então isso aí é relativo mas uma coisa que deteriora qualquer relacionamento é ciúme ou sufocar o seu companheiro a sua companheira você não permite onde você vai ah eu não quero que você vá lá eu não gosto de ir aonde você quer ir e coisas assim então nós estamos caminhando caminhando a gente fala quando eu falava de quando eu dava minhas palestras de ufologia eu falava do como seria o amor da quarta dimensão era tudo conjectura mas era bonito essa questão do que falava que é exatamente peraí Luiz eu já vou falar sobre isso eu falava exatamente que na quarta dimensão falava sem saber mas eu falava de boa fé porque eu achava que era aquilo hoje eu não acho nada o amor da quarta dimensão era as pessoas não tinha divisa não tinha fronteira não era o meu marido a minha esposa nada era os meus filhos é um tipo de amor diferente onde se cria filhos para a comunidade onde não existem divisas nem fronteiras isso aqui seria uma maravilha acho que é utópico mas quem sabe um dia porque tudo que é utópico tudo que está no seu pensamento tudo que está na sua criação é factível isso aí pode ser que um dia tenhamos casa sem casa sem tenhamos países sem fronteiras um país só que a gente falou da segunda-feira passada sobre sinarquia a gente pode ter não ter ciúme não ter nada essas coisas sei lá do ser humano que ainda não se encontrou a si próprio como a gente diz aqui não conhece o eu interior então vamos lá Luiz Remor pois é tem gente que precisa de algo realmente físico o Luiz está dizendo Aidy diz o seguinte o bom é não precisar de alguém ou seja estar bem com ou sem alguém ao nosso lado essa que é a questão quando você como é que eu posso querer como é que eu posso querer que alguém se aproxime de mim quando vamos pensar agora vamos pensar vamos esquecer vamos esquecer as nossas concepções próprias como é que eu posso querer alguém alguém que dependa de mim para ser feliz está me entender então eu preciso de alguém para me complementar para eu ser feliz então o que que eu posso dar para essa pessoa se eu preciso dela para eu ser feliz interessante isso então eu preciso dela para ser feliz sem ela eu não sou feliz então se ela sem ela eu não sou feliz eu sou um infeliz então se eu estou infeliz como é que eu posso querer passar felicidade para alguém que vai compartilhar de algo comigo é elucubração? não é elucubração não não é elucubração não você tem que estar de bem consigo próprio você tem que amar a si mesmo todas as coisas que falam e ninguém coloca nada na prática como a gente disse né então a gente tem que colocar isso aqui deixa eu ver tá isso aqui pensei que era alguma coisa relativa ao programa então você fica dependendo de alguém então perceba quando você o que que acontece com vocês mulheres que estão aqui nas salões vocês já perceberam que muitas vezes você não está querendo nada você está bem você está satisfeito focado no seu trabalho e de repente pimba acontece um encanto alguma coisa por quê? exatamente porque você não estava procurando nada o que você estava vibrando naquilo lá captou exatamente o que a outra pessoa estava vibrando e nem se pensar em é afinidade nós estamos falando afinidade energética há uma afim como dizem uma empatia química sei lá algum nome que se dá mas aí é diferente você não depende de absolutamente nada acontece e você não cria expectativas cria expectativas vivencia aquele momento sabendo que aquele momento é o único é o agora o único momento eu postei outro dia ali a única coisa que é eterna é o agora então aí as pessoas sem expectativa nenhuma convivem pelo tempo que tem que conviver é gostoso você ter alguém cobertor de orelha como disse a Catarina claro claro quem é que não gostaria de ter cobertor eu falei pra minha filha eu falei filha vem me dar um beijo pô você está carente eu falei me mostra alguém me diz alguém cita alguém pra mim que não seja carente ela não conseguiu citar pra mim alguém que não seja carente todos nós somos carentes todos nós precisamos disso mas que a nossa felicidade não dependa jamais do outro vamos lá Roberta e se sua felicidade depende de alguém a infelicidade também partirá desse alguém você estará dependendo sempre do externo perfeito está aqui exatamente isso então eu vou desestimular as pessoas não de forma alguma de forma alguma todo mundo deve buscar aquilo que deseja sempre sempre esse é o foco da vida toda pessoa tem que ter um foco mas que jamais está falando aqui um homem de 64 anos de idade experiente pra caramba principalmente nessa área afetiva e que está dizendo pra vocês não crie expectativa não crie expectativa estou falando de cátedra estou falando de cátedra com uma baita experiência não crie expectativa não coloque a sua felicidade dependendo de alguém querer estar com alguém querer casar querer morar com alguém querer ter um cobertor de orelha querer ter um namorado querer sair querer se abraçar isso é normal normal o ser humano é isso você está aqui pra isso você tem esse direito disso mas daí você depender achar que a sua felicidade vai depender de um terceiro de uma outra pessoa aí você está fadado a estar sempre triste a sempre estar procurando porque você nunca vai se satisfazer nunca vai se satisfazer porque sempre você vai depender a sua felicidade de alguém que esteja ao seu lado então esse alguém estar ao seu lado ele tem que estar de uma forma adulta madura da quinta dimensão vigésima dimensão onde as pessoas ficam com as pessoas pelo tempo que tem que ficar pelo tempo que são afins pelo tempo que um tem que dar pro outro aquilo que cada um precisa como diz o Jorge Antônio Ouro do seu lado está alguém que você precisa pensem sobre isso o que essa pessoa que está comigo hoje precisa de mim ou o que eu preciso dela já é um grande passo então é aí que a gente caminha vamos lá Luiz Renor concordou então vamos seguir tinha aqui um texto do Brian Wise mas eu não estava muito de acordo com o que ele fez aqui ele disse que essa é a minha opinião ele diz aqui nunca se preocupe em encontrar almas gêmeas o destino se encarrega desses encontros certamente acontecerão pois o encontro o livre-arbítrio das duas prevalece os menos despertos tomam decisões baseadas na mente e em seus em todos os seus temores e preconceitos agora me diz uma coisa pode responder aqui por favor deixa eu ver primeiro o que Edith escreveu outra coisa que precisamos cuidar é da tendência de autoabandono quando alguém chega isso devido a nossa carência e você está certo de preferência sem expectativas assim evitamos nos machucar com certeza agora eu quero que vocês respondam aqui quantas pode escrever aqui e vocês vão ver na própria resposta que vocês vão dar quantas almas gêmeas já apareceram na vida de vocês pode escrever na minha nesse conceito nesse conceito que a gente dá de almas gêmeas tudo isso aqui nossa apareceu um monte de pessoas que me afinaram primeiro a gente tem que saber discernir deixa eu primeiro falar ver o que o Luiz escreveu aqui quando eu conheci minha mulher diz o Luiz Rebó tive uma sensação diferente que conhecia ela um sentimento que não entendia de onde ele vinha pode ser intuição sei lá aí é que está não interessa isso aqui bom quantas quantas almas gêmeas nós já tivemos e o grande problema das pessoas é que a gente atrai aquilo que a gente precisa realmente se eu estou carente fisicamente claro vou estar emanando aquilo a não ser que vocês não acreditem naquilo que a gente conversa aqui tudo espiritualistas ou espiritualistas só entre aspas se acredita em espiritualismo você tem que acreditar nessas forças que existe energia e patati patata então aquilo que a gente é aquilo que nós emanamos é aquilo que nós somos então se eu estou sensual hoje se eu estou com aquela libido com aquela coisa com aquele pensamento voltado para isso eu vou estar exalando o que? eu vou estar mostrando o que? eu vou atrair eu estou mandando aquela energia sensual aquela energia da coisa então quem vai captar essa energia? vai captar alguém que esteja vibrando na mesma sintonia na mesma frequência óbvio 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 então eu vou ter o que? muito provavelmente alguém vai estar vai sentir química por mim eu vou sentir química por ela nós vamos lá em algum lugar seja lá onde for nossa acabamos com aquela química eu transformo aquela química num produto maravilhoso não sei o que acabou eu estou amando encontrei minha alma gêmea porque eu tive o prazer fantástico não claro que não o que que é o que que é o que que seria vamos dizer se existisse se é que existe sei lá porque eu acredito que não acredito que nós somos únicos acredito que nós somos únicos posso achar alguma pessoa que seja um complemento meu que me agrade certas coisas e eu agrade pra ela também ocupando seus espaços sem sufocar sem nada cada um fazendo o que bem entende dentro da daquilo que acha que deva fazer essa questão a gente tem que viver dessa forma dessa forma livre livre sem esperar nada se existir se existir mesmo a alma gêmea seria maravilhoso mas seria meio egoísta né vivermos achar que não existe mais nada não se permitindo para novas coisas porque a vida como eu disse há pouco tempo sobre o espiritualismo a vida tem um monte de etapas quantos relacionamentos vocês tiveram na sua vida por que será que vocês tiveram tanto relacionado ah porque eu estava buscando minha alma gêmea será que é isso hein quantas coisas nós precisamos experienciar nessa vida e essas pessoas esses fatos essas coisas que nos acontecem são exatamente para a gente aprender então se a gente se prende alguém olha achei minha alma gêmea eu vou fazer meu foco aqui não quero saber de mais nada você se bloqueia você fecha você impede vamos dizer por egoísmo porque eu estou amando eu quero ser amado e não vou olhar para mais nada daqui para dentro eu sempre procurei isso durante toda a minha vida então você deixa de fazer coisas importantes que você veio fazer porque tem gente que abandona casa abandona família larga a sombra mulher, filhos esposo, marido e para viver uma aventura e depois acaba estragando uma coisa por quê? por egoísmo por egoísmo então tudo tem que ser feito com razão com cabeça com o pensamento né sem nenhum órgão sensorial aqui do corpo sem nenhuma parte do corpo mas com a mente e com o coração de verdade vamos ver Catarina tá eu entendo como alma gêmea alguém onde existe um crescimento mútuo na vida de ambos acho que isso acontece com o tempo e a aceitação da pessoa como ela é esse é um grande caminho esse é o caminho para você viver eu penso assim também Catarina você viver harmonicamente com alguém isso que você escreveu exatamente está dentro daquilo que eu falei viver você faz o seu trabalho ele está fazendo o seu trabalho você você não está preocupado onde é que ele vai estar com alguém ele vice-versa e assim você se sentir agradavelmente tem uma satisfação mútua de estarem um com o outro isso é bacana isso é bacana sem aquele apego sem aquela possessividade Luiz Remor geralmente nossas primeiras relações são movidas a desejos é claro óbvio mas ainda bem que você tem consciência disso muita gente não tem consciência disso muita gente que não tem preparo nenhum que foi cerceada na infância os pais não deixaram fazer isso ou aquilo então quando começa a fazer já não tem ideia do que faz se atrapalha tudo Edi diz esses tipos de relacionamentos voltados ao carnal deixam na verdade um grande vazio isso é um sinal de que esse não é o caminho o negócio carnal é natural eu acho natural acho que cada um cada um vai em busca daquilo que precisa né quanta gente eu conheço um monte de pessoas eu conheço mulheres de um homem só eu conheço homens de uma mulher só será que eles são os errados ou será que eles estão certos será que eles estão por quê? porque eles têm entendimento essas pessoas têm entendimento do que querem em primeira coisa fazer fazer sexo é bom? nossa quem é que disse que não é bom? claro mas como disse a Edi se você faz sexo por sexo é uma coisa vazia realmente realmente vazia gostoso enquanto você faz passou é a mesma coisa do que o encher a cara para esquecer beber de monte ou fazer qualquer besteira para você esquecer depois você vai acordar vai lembrar de tudo e além disso com uma baita de uma ressaca e seus outros complementos que vem junto né Roberta penso que isso faz parte da nossa vida e não são a nossa vida e não são as nossas vidas isso nossos relacionamentos fazem parte da gente mas não são a gente na nossa totalidade é bom para pensar nisso exatamente o objetivo quando a gente faz esse tipo de programa é fazer com que a gente pense a gente raciocine o que eu estou buscando o que eu estou buscando é factível é real é utópico é sonhador é fantasia o que é o que eu quero realmente e por que eu quero isso e por que eu quero isso né estou buscando para que só para me satisfazer ou para realmente fazer com que isso aqui faça parte de algo maior eu estou querendo implantar o amor no mundo vamos dizer eu falo muito amor ai que amor é lindo ai amor fraterno abraço ai namastê sei lá mais o que e mas eu quero e esse negócio mas quando eu quero o meu amor eu quero para mim então que amor é esse que você quer para você como é que você pode expandir um amor para o mundo falar de amor para o mundo falar de fraternidade para o mundo quando você quer uma coisa egoísta né é isso aí que a gente precisa a gente precisa fazer agora eu não condeno quem precisa disso não condeno porque a pessoa precisa disso eu acho que você tem que ir atrás de tudo o que você precisa para voltar no começo da nossa conversa se eu eu para eu para matar a sede de alguém eu tenho que ter o meu jarro cheio é óbvio então como é que eu posso achar minha alma gêmea compartilhar alguma coisa com alguém se aquilo não está em mim se eu não tenho nada para dar eu vou sugar a pessoa que está comigo hein dá para entender o que eu estou falando claro que dá são pessoas inteligentes mas a gente nunca pensa nessas coisas mas é bom a gente se reunir muitas vezes e trocar esse tipo de ideias isso falou aqui tá a Roberta ninguém mais se manifestou por enquanto deixa eu ver o que eu tinha tem um outro um outro pedacinho pequeno aqui que eu trouxe para vocês que é diz assim alma que nos acompanha alma gêmea alma que nos acompanha durante nosso processo evolutivo aqui na terra terceira dimensão desenvolvendo a triplicidade ter que é o chakra básico ser que é o chakra umbilical e poder que é o chakra do plexo solar esse extrato animal tão negado por nossas crenças e dogmas religiosos religiosos quando atingimos o estado de transcendência a chakra cardíaco entramos em contato com a nossa alma gêmea a nossa chama gêmea para criar novos mundos pois nesse reencontro está a chave que abre portões interdimensionais aí eu acredito quando se fala do cardíaco e quando se pensa em amor de verdade mesmo a chama gêmea é a outra metade do ovo definido na teosofia dificilmente se encontra a chama gêmea pois as barreiras são enormes mesmo quando encarnadas na mesma época normalmente estão separadas por distâncias geográficas culturas e línguas diferentes esse reencontro acontece por uma determinação e necessidade cósmicas esses seres terminaram seu percurso de formação e evolução programados e devem então desenvolver ao cosmo e devem então devolver ao cosmo o enorme poder de seu encontro numa ação de amor criando outros mundos é muito bonito na prática eu acho que sim eu acho que o amor verdadeiro que eu já disse eu já senti espasmos disso e nossa eu não estou preparado para esse tipo de amor não o amor verdadeiro aquele incondicional essas coisas todas nossa é muito forte eu não estou preparado estou muito denso para esse tipo de amor então eu acredito que você consegue transformar eu acredito que só se transforma através do amor qualquer coisa só existe só pode haver só pode haver só pode haver respeito só pode haver harmonia se existe amor naquele ambiente naquela família naquele local naquela pessoa isso sim o Luiz Remor diz o seguinte o Jorge fez uma revelação de alma gênia uma relação de alma gênia com o Tuco e vendo por um outro prisma algumas divindades encarnadas precisaram encontrar sua contraparte para ser possível realizar suas obras quem sabe isso aí aí o Jorge teria que explicar no ponto de vista dele eu acho interessante é bom é bom a gente ver todas as questões sob diversos ângulos porque cada ângulo a visão é diferente a percepção é diferente e a Catarina está aqui será que também não estamos colocando nossos pensamentos julgamentos nos preocupando em sermos politicamente corretos nas nossas ideias limitando nossos sentimentos cada vez mais me parece que quando há o silêncio interno o universo se encarrega de trazer as respostas de um amor perfeito mas e aí Catarina e para buscar esse silêncio interno aqui né essa que é a coisa mais nós nunca estamos silenciados internamente a gente está sempre inquieto a gente está sempre em busca é um caminho esse silêncio interno esse silêncio interno vai te dar um entendimento em te dando entendimento você vai atrair o entendimento e aí vai ser aquele tipo de amor que eu falei agora durante o decorrer do programa que é um amor inesperado que você não não precisa ele não te cobra nada e você não cobra nada dele então aí vocês vivem harmonicamente porque sabem vivenciar o amor vivenciar o momento e não ficar criando expectativas Valdeci de Guarulhos Valdeci penso que compartilhar na vida seja bom mas existe um tempo na vida que temos que aprender a viver sem é isso aí falou bonito e lembrou uma coisa importante que eu estava falando antes de começar o programa e eu estava mais uma vez lembrando e eu também posso dizer de cátedra né o caminho é solitário por incrível que isso possa parecer por pior que isso possa parecer é solitário esse caminho ninguém ajuda a gente a encontrar o caminho ninguém ajuda a gente a como é que se diz não existe caminhar junto uma hora você vai como bem lembrou Valdeci uma hora você vai ter que caminhar sozinho vai ter que caminhar porque o caminho é solitário é por isso que a gente tem medo de caminhar sozinho dependendo dos nossos anseios das nossas angústias aquelas coisas que a gente não conseguiu aferir durante a nossa vida a gente sempre procura alguma companhia o que é triste andar sozinho a gente não está acostumado a andar sozinho sempre queremos alguma coisa para nos ajudar o que é bom é bom claro mas o caminho é solitário você vai se ver e você tenho certeza que cada um sabe o que eu estou dizendo que já se sentiu solitário e sabe que você chegou aqui sozinho vai e mora sozinho também mais alguma coisa não deixa eu ver quem está aqui então o Edir é no caminho que temos é no caminho é no sozinho que temos os maiores crescimentos pessoais sem bengalas aí sim dependendo você tocou num assunto interessante sem bengalas mas quando as pessoas estão sozinhas muitas pessoas estão sozinhas a elas esse sozinho elas transformam em depressão ou se transformam em depressão e aí você vai buscar bengalas muitas pessoas ficam preocupadas não tem condição não tem estrutura para estar caminhar sozinhas e aí vão pegar as bengalas que essas bengalas esse que é o grande perigo você diz que esse momento as pessoas não pegam mas é esse momento que eu acho que as pessoas estão mais frágeis para ir buscar essas bengalas que a gente conhece seja através das drogas seja através da bebida alcoólica seja através de depressões seja através de coisas insuportáveis para elas então as duas coisas são corretas é o momento de se aprender e é o momento de se ficar atento para que não aconteça o pior quem fala é a Lover Brunch o amor é uma conexão inesperada mas é ela que alimenta a vida indubitavelmente indubitavelmente mas esse o amor que alimenta a vida esse amor que eu disse há pouco que eu falo muito ou procuro falar eu não sei como é que ele é eu já falei que eu senti espasmos e achei que aquilo era demais para mim esse tal de amor incondicional o amor que nós conhecemos é esse amor físico esse amor pelo pai pelo filho pela esposa pela amiga pelo marido pelos netos pelos amigos pela natureza isso aqui mas o amor incondicional é nossa já disse que eu senti isso uma vez uma única vez esse amor incondicional inclusive eu sempre assumo as coisas que eu faço quando eu senti a tal da força tomando o chá do Santo Daime olha eu não senti eu não vi nada só vi coisas psicodélicas tudo mas aquilo lá me fez sentir um amor que eu achei que eu não ia aguentar aquilo lá porque eu queria sair abraçando beijando a porta a pedra as árvores as pessoas eu amava tudo e a todos era uma coisa que tomava conta de mim isso aí puxa isso eu acredito está certo que foi através de um mecanismo de uma bengala como eu disse foi através do chá da huasca mas não importa eu experimentei aquilo então eu sei que aquilo é real aquilo eu posso conseguir sem tomar o chá da huasca mas até agora eu não consegui e nem quero porque eu não tenho condição de suportar o amor incondicional eu confesso aqui deve ser muito duro num mundo desse você amar incondicionalmente nossa é porque eu não tenho entendimento ainda senão eu estaria dizendo que eu tenho condição é possível eu não consigo vamos ver aqui o que diz a Denise diz o amor incondicional faz parte da nossa essência se manifesta e nem sempre o identificamos pode ser Denise agora como eu disse que eu não sei como é que é isso então eu posso identificar outra coisa foi bom você ter dito isso porque aquilo que eu acho que era um amor incondicional pode ser que não seja eu vi aquele tipo de amor amor incondicional eu acho que até seria o correto amar a tudo a todos a qualquer coisa a pedra a luz a lâmpada o bicho toda essa coisa você ama tudo você ama tudo ama, ama, ama isso é bacana você não vê defeito em nada porque você ama tudo agora claro você vai se você fosse assim isso aí não seria perceptível para você e para o mundo todo claro ele pode vir aqui mas eu acho que ainda nenhum de nós aqui nenhum de nós não como é que eu posso ousar dizer um negócio aqui né experienciar isso aqui é uma graça e um tormento para aqueles que experienciam sem ter consciência para fazer Catarina mas como mas como viver ia dizer isso uma pista é que não nos rendamos não nos rendermos aos ressentimentos por exemplo vixe agora você tocou na questão aqui eu sou que de ressentimentos se existe um é o senhor Eustáquio como já disse não é o tema de hoje mas como é que eu posso atrair alguma coisa boa vamos dizer para mim assim se eu sou a pessoa rancorosa se eu sou a pessoa que guarda mágo se eu sou a pessoa que não consegue perdoar o que eu posso esperar posso esperar alguém que seja rancoroso que não consegue perdoar então como é que uma pessoa assim porque eu vibro isso como é que eu vou atrair alguém na mesma vibração que eu que é uma gêmea essa estão percebendo onde é que eu quero chegar que é uma gêmea essa que eu vou atrair alguém com os mesmos problemas que eu vamos pensar um pouquinho Roberta amor incondicional independentemente da condição você ama e se a condição é estarmos sozinhos aí é a questão e aí se a condição é estar sozinho mas para você precisa ter consciência é isso que nós buscamos assistindo vida inteligente assistindo filme indo buscar terapias tudo isso aqui nós estamos buscando o que? consciência consciência porque nós tendo consciência quando nós temos consciência nós sabemos o que precisamos nós sabemos o que nós somos carentes o que carecemos uma série de coisas mas é isso mesmo que bacana a gente estar falando isso é isso que um monte de pessoas dando opinião a gente faz esse que é o objetivo buscar essa consciência consciência e se a consciência é exatamente isso eu estou procurando alguém mas eu tenho que fazer as coisas sozinha por exemplo eu adoraria estar morando em Alto Paraíso foi um lugar que encontrei na minha vida já viajei muitos lugares pelo mundo fiz muitas coisas mas Alto Paraíso foi o meu canto o lugar que eu toda vez que eu chego lá choro pra caramba sinto uma coisa incrível ali é o meu lugar mas por que e aí vocês perguntam por que você não está lá grego porque eu sei que eu não posso estar lá por que eu não posso estar lá eu poderia estar lá morando sei lá curtindo a Chapada dos Veadeiros aquela coisa lá chorando direto e daí e as coisas que eu tenho que fazer aqui e o meu programa Vida Inteligente e uma série de outras coisas que eu tenho que fazer que eu sei que eu tenho que fazer então a Roberta bem disse aqui você andar sozinho você tem que abrir mão de uma série de coisas mas para isso você precisa ter o que? consciência como acabamos de dizer há pouco consciência vamos lá o que que disse a Denise aqui? a turma começou a falar agora tem que espera um pouquinho só deixa eu ver quem está já tem que estar chamando aqui aonde não sei ixi Maria não, agora não posso tá, deixa eu desligar aqui tá a Denise disse deixa eu desligar espera aí como é que desliga isso daqui nossa, sei lá como é que desliga tá bom deixa eu tocar eu disse que para não darmos atenção ao apelo dos ressentimentos mostra opa, deixa eu voltar porque aqui caminha para cima e eu perco a leitura espera um pouquinho só por favor tenha paciência tá aqui, não é aqui é aqui embaixo tá vamos subir aqui um pouquinho aqui dentro Denise eu disse para não darmos atenção ao apelo dos ressentimentos mostra um amor incondicional você falou sobre a lei da atração isso é que tá isso é verdade eu disse pulou de novo minha nossa espera um pouquinho a turma começou a escrever agora eu estou em dificuldades aqui é uma pista Denise disse é não nos rendermos aos ressentimentos por exemplo é, isso aí eu sei mas eu não consigo ainda não me render quando alguém faz alguma coisa eu me sinto ressentido eu fico ressentido e carrego isso e quem é que está carregando isso? eu eu sei que a pessoa que me provocou ressentimento está tranquila o problema está comigo mas como eu viveria dizer isso a Catarina tá já disse isso já tinha lido Roberta estarmos sozinhos aí o Renor fala mas o Luiz Renor mas aí no fundo você vai saber sentir perceber no dia em que realmente precisamos estar sozinhos é não adianta dizer o dia em que eu preciso estar sozinho é a consciência de quando você precisa se você tem que estar sozinho ou não o quanto você tem que estar sozinho e o quanto você pode permitir alguém estar com você Denise tá já tinha falado a Aidy agora eu fiz uso também fiz uso do chá uma única vez e o que quero é me aproximar desse caminho conscientemente sem essa bengala claro praticando resolvendo aprendendo a amar no mesmo dia no dia a dia isso mesmo vamos ver o que mais aqui tem Catarina diz o seguinte as tradições antigas não dizem que o homem e a mulher foram separados em um momento de sua evolução será que não estamos em busca desse pedaço que nos falta o ying o yang olha segundo o Jorge eu não sei ele deve saber o que fala eu não sei eu não sei essa questão ele diz primeiro que homens agnisvatas e barixados homens e mulheres são hierarquias diferentes hierarquias diferentes será que uma hierarquia diferente hierarquias diferentes será que hierarquias diferentes teriam alma gêmea como é que eu posso ter uma hierarquia aqui eu sou de uma hierarquia a minha hierarquia é de outra hierarquia então aí é a interrogação mas isso nós não podemos provar não sei o que não adianta queremos fugir disso e o que não adianta diz a Catarina o que não adianta queremos fugir disso é isso mesmo buscar será que não estamos em busca desse pedaço que nos solta o ying eu não sei a vida por isso que nós estamos aqui conversando porque nossa quantas respostas nós precisamos quantas respostas nós buscamos não sabemos nós estamos aqui discutindo nessas reuniões que a gente faz aqui virtuais ou seja onde for a gente busca exatamente como nós falamos a mesma língua a gente busca ajudar um ao outro o que nós estamos procurando o que nós estamos procurando é real o que nós estamos procurando é utópico o que nós estamos procurando é verdadeiro o que nós bom o que é verdadeiro e aí entramos naquela subjetividade tudo é relativo né também então o importante é pararmos para pensar nos rendermos ao primeiro impulso vamos nos conscientizar opa o que está me acontecendo o que eu preciso realmente se aparecesse alguém na minha vida hoje o amor da minha vida aparecesse hoje eu pergunto para cada um de vocês você estaria preparado para ele como é o grego como é estar preparado para o amor da minha vida minha alma gêmea porque o ser humano quando encontra a alma gêmea dele digamos assim que é a grande ilusão as pessoas se atraem e acham que é uma gêmea e se entram de cabeça como eu disse abandona a família abandona o trabalho fecha a empresa e tudo isso aqui vai vivenciar esse amor esse amor entre as essa loucura esse frenesi aí que lá passa o tempo nada daquilo aquela era paixão era uma coisa passageira ou então você começa a sentir que está te faltando que esse amor já não é mais suficiente para você você sente falta do seu trabalho da sua atividade o seu amor não quer mais deixar você estar com seus amigos coisa que você adorava porque eles complementavam você e uma série de outras coisas e a gente vai percebendo então a pergunta volta a dizer você está preparado para isso para esse grande amor largar o seu trabalho ah, mas não é assim por largar o meu trabalho então como é que você vai conciliar um grande amor no que você faz hoje está preparado oh, eu estou eu estou eu estou porque a gente fala a gente fala eu estou a resposta automática eu estou porque eu estou esperando isso então eu estou então eu vou largar vou deixar mais para frente a abertura da minha empresa os projetos que eu tenho vou trancar a faculdade eu vou deixar de abrir o negócio e tudo isso aqui porque eu vou me dedicar a esse amor que eu tanto busco a minha alma gêmea você está preparado para a sua alma gêmea você está preparado aí? hein? não, né? ninguém respondeu aqui Cláudio, vai lá Remor Valdecir de Guarulhos Edi, Catarina Roberta, Denise João Gale vocês estão preparados? hein? como é que é isso? eu estou errado quando eu digo essa questão de você está preparado mas você tem que abrir para você estar preparado ou para você receber a sua alma gêmea se ela chegar você tem que abrir mão de uma série de coisas isto é inquestionável o que não adianta querermos surgir disso tá? não, tá bom a Edi diz pois é eis o x da questão a Catarina eu estou está no meu mar a Catarina e a sua astrologia está legal eu acredito tudo bem eu acho que cada um sabe de si eu não posso dizer que não está claro que sim está preparado? está preparado a Edi morre de rir aqui é exatamente isso então eu acho que são questões que a gente precisa pensar eu tinha para a gente encerrar aqui já são 45 minutos a gente podia ir mais longe para não ter todo mundo sabe que é segunda-feira cedo agora eu tinha para eu não esquecer antes de começar o programa eu escrevi aqui vai estar Eustáquio Andréa Patunas falando agora eu vou dizer onde é que está sua alma gêmea vou deixar todo mundo feliz agora a Denise a Catarina a Edi o Cláudio a Roberta todo mundo feliz sabe onde é que está sua alma gêmea? é só você olhar no espelho você vai olhar e você vai encontrar essa alma gêmea em você mesmo como aquele meu texto que eu li agora da minha querida amiga Marcia Villasboas que ela diz que quando a gente adquire consciência a gente não procura mais nada a gente não procura o nosso bem estar as nossas necessidades com consciência consciência é você saber que você não precisa de absolutamente nada e de ninguém para ser feliz ou te complementar é que você tem consciência disso agora as outras coisas são complementares e você tem todo o direito eu acho que a nossa alma gêmea está nessa consciência o dia que eu tenho consciência de mim o dia que eu encontro o meu eu superior tenho relação com ele frequente tenho consciência do que ele é e do que eu sou e aí eu me percebo eu me amo e não preciso mais de ninguém para me deixar feliz então é isso o todo está em mim e eu estou no todo Catarina muito bom muito bom exatamente isso se você falou isso com consciência parabéns 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 você ter consciência de que o todo está em você e você está no todo então para isso para você dizer o que você disse você tem que ter consciência do todo e eu espero que você tenha nossa já conversamos muito você deu entrevista para o Vida Inteligente foi bom estivermos juntos na Grécia eu acho maravilhoso isso isso já é um grande um grande progresso Valdeci de Guarulhos diz o seguinte antes disso tem alguém que falou deixa antes da gente completar aqui deixa eu para não pular ninguém que a coisa chata é você falar e ninguém falado o amor que vem do Budi diz o Luiz Remor pode ser muito forte vem da super inteligência e pode até ser visto por um contato angelical acho esse amor bem diferente cadê ele pulou aqui do amor passional que temos indubitavelmente o Valdeci de Guarulhos diz o seguinte segundo alguns filósofos nós amamos a ideia que temos do outro quando o outro se mostra como é aí nos questionam como é que é a ideia não pulou aqui deixa eu acabar de complementar do Valdeci aqui isto segundo alguns filósofos nós amamos a ideia que temos do outro quando o outro se mostra como é aí questionamos é verdade diz que está dentro de nós Catarina o todo está em mim e eu estou no todo então é isso acho que nós atingimos o nosso objetivo inicial hoje de trazer esse tema para debate se alma gêmea existe ou não é o que cada um necessita se para você alma gêmea exista vá atrás vá buscar porque o dia que você tiver talvez até você encontre encontre você vivencia uma grande coisa e que para você isso signifique que você encontrou sua alma gêmea um dia pode ser que a gente adquira consciência e a gente saiba realmente que a alma gêmea está dentro de nós o nosso complemento é essa consciência que a gente tanto fala e que a gente tem uma dificuldade incrível de buscar então eu quero olha a Denise complementa aqui dizendo o amor romântico é uma coisa o amor no sentido global da essência é outra acredito Roberta diz por isso que não existe estar sozinho porque enquanto estamos conosco não estamos só ah bonito tem que ter consciência isso aí Denise a alma gêmea vem muito do sentimento de carência boa Denise maravilhoso o que você escreveu a alma gêmea vem muito do sentimento de carência perfeito perfeito Denise a busca do outro a busca no outro daquilo que nos falta o engano absoluto maravilha cada vez me convenço mais de que vale a pena a gente fazer esse tipo de de reunião mesmo que seja virtual Edi diz o seguinte grego muito obrigado amo sua generosidade amorosidade conosco é isso aqui não que eu como eu disse quem não vir para servir não serve para viver então para vocês Cláudio Luiz Remor Valdecir Edi Catarina Roberta Denis João Gali e Dudy Blund meu muito obrigado por estarmos juntos porque a gente sempre compartilha a gente sempre aprende né então que a gente tenha todos uma que tenhamos todos uma excelente semana e quinta-feira a gente se encontra no Vida Inteligente um fraterno abraço e um feliz sempre tá obrigado João Gali fraterno abraço e tchau até a próxima daqui a pouco está postado na comunidade o Youtube ok para quem não pôde assistir divulguem depois obrigado e um bom dia e um bom dia e um bom dia bom dia bom dia bom dia então é bom dia queijo só bom dia bom dia bom dia bom dia bom Obrigado.